E é oficial, Vanessa Camargo foi expulsa do BBB24, tudo isso porque ela na madrugada e deste sábado estava alcoolizada e entrou no quarto onde o Davi estava descansando E Vanessa Camargo ficou apagando e acendendo a luz, em certo momento ela foi para o lado do Davi e acertou dois soquinhos nele, na perna do Davi O Davi não gostando foi até o confessionário e denunciou a Vanessa Camargo por agressão E agora sim a Vanessa Camargo foi expulsa do BBB24 e já não faz parte do quadro de Sister que está no BBB24 Ela saiu do Big Brother Brasil, foi expulsa e o Davi continua no jogo Então é bem claro as regras do programa, não pode ter agressão nem que seja por brincadeira E foi por esse motivo que Vanessa Camargo foi expulsa do programa Coloque nos comentários o que você acha dessa expulsão da Vanessa Camargo Obrigado! 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 Obrigado!